Para o pessoal que está assistindo e que conhece pouco do projeto, como é que você explicaria e definiria o que é Ethereum? Legal. Para mim, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e voltar em 2009 com a criação do Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin foi o primeiro ativo digital escasso da história da humanidade. Então a blockchain do Bitcoin traz consigo um fato inédito até então, que é a escassez digital. Antes a gente não tinha escassez digital. Só que também traz com ela mesma um certo problema, um certo dilema. Que o Bitcoin era o único ativo digital de fato que a blockchain permitia existir. Em 2015, o que o mercado percebeu? Que para a gente criar a disrupção, para a gente criar outras alternativas descentralizadas e com isso aumentar a eficiência de mercado, aumentar também a questão da transparência do mercado, a gente precisaria criar uma blockchain onde a gente tivesse ali liberdade para desenvolver projetos, desenvolver modelos de negócios. Porque antes não era possível desenvolver modelos de negócios 100% digitais porque a gente não tinha escassez digital. Então você começa a pensar nesse sentido. Em 2015, o Tarket do Pering, basicamente hoje, para mim é um dos maiores pensadores do mercado de cripto, um dos maiores desenvolvedores junto com o Gavin Woods. Eles criaram a Ethereum. E qual que é a ideia da Ethereum? A Ethereum olhou para o mercado de cripto e falou. Vamos criar uma blockchain que todos os projetos possam usar nossa blockchain como base. Com isso, a gente vai criar uma blockchain que todo mundo esteja dentro. E na blockchain, quanto mais pessoas dentro de uma blockchain, mais segura ela se torna e a gente vai criar aplicações em cima disso. Então ele trouxe um conceito muito legal que o mundo cripto até então não existia chamado contratos inteligentes, que nada mais são do que códigos que você escreve e você cria uma relação com o código. Então eu gosto sempre de dar um exemplo, quando as pessoas me perguntam disso, da máquina de refrigerantes. Quando você pega uma máquina de refrigerantes, você coloca um dólar nela e digita ali os números e recebe, por exemplo, uma tia de Coca-Cola. O que está acontecendo ali? Depois você está fazendo uma negociação com o contrato. Então você coloca o dólar, você dá um input e você recebe um output, que é a sua bebida, por exemplo. E isso gera eficiência, porque você tira ali intermediários, você tira pessoas, você cria um processo mais verificável e o código tem uma vantagem que ele sempre vai ser cumprido. No caso, você trouxe isso para o ambiente digital e aí você cria a Ethereum. E isso abre uma série de funcionalidades. Não é à toa que hoje 76% das empresas do mundo pretendem utilizar blockchain no seu modelo de negócio. que é uma pesquisa recente que a Ethereum encomendou pela Arne Chang. E a gente percebe claramente o desejo dessas empresas de utilizarem essas soluções. Percebendo que você pode criar novos modelos de negócio, você pode criar um formato mais eficiente de dados. Então a Ethereum seria isso. Seria talvez o próximo passo em termos de aplicabilidade para o mercado blockchain. E sai dessa ideia de centralizar apenas o dinheiro que Bitcoin traz, mas de centralizar todo o modelo de negócio e criar uma internet de valor. O que eu acho legal na diferenciação entre os dois é justamente isso. Que o Bitcoin, em essência, permite que você envia ou receba alguma coisa e a Ethereum permite que você envia ou receba alguma coisa C. E na linguagem de programação, esse C abre para inúmeras possibilidades que você coloca para realmente criar uma funcionalidade por trás e disruptar isso. Eu acho que um outro diferencial da Ethereum é que ela tem um time de desenvolvimento muito forte. Comenta um pouquinho sobre esse time de desenvolvimento. Então quem são os criadores dessa moeda e por que ela é tão diferenciada em termos das outras blockchains para criar valor ao longo do tempo ao invés de só ter aquele projeto inicial que perdura durante muito tempo, como a gente tem o caso de muitas outras criptomoedas que o projeto praticamente estacionou. Então era um projeto bom e ele está parado desde que foi lançado lá atrás. Legal. Para mim, Ethereum tem dois pontos na sua criação que ajudaram muito a ter essa roupagem, essa visão do investimento. Primeiro que ela alinhou ali a questão da capacidade técnica. Então ela tem grandes desenvolvedores que hoje são os maiores desenvolvedores do mercado de cripto. Então a gente tem, por exemplo, o Vitaly Buterin, que até hoje está no time da Ethereum. A gente tem o Gabe Wood, que era um dos maiores entusiastas de criptografia da época. E hoje tem ali, ele está à frente da quinta maior criptomoeda do mercado, a Polkadot. A gente tinha também o Charles, que é o atual fundador da Cardano, que também é um dos maiores criptomoedores do mercado, dessa parte técnica. E na parte com a visão de business, a gente tinha ali, por exemplo, o Joey Lubin, que hoje é o fundador da Consensus, que é a maior plataforma de desenvolvimento blockchain, mas antes tocava ali a parte de assets do Goldman focado para a tecnologia. Então a gente tinha uma visão de business muito boa. E tudo isso estruturou a maneira que a Ethereum lidou. E a Ethereum, diferente do Bitcoin, por ser um formato de rede mais frutável, ela dava uma liberdade maior para esses desenvolvedores explorarem e criarem outras soluções. Então a Ethereum sempre está numa eterna reinvenção, criando e evoluindo o seu código, criando mais escalabilidade, criando mais funcionalidade. Não é à toa que hoje a Ethereum tem 10 vezes mais desenvolvedores do que qualquer outro projeto em blockchain do mercado. Então assim, ela conseguiu superar, hoje, vários números do Bitcoin, muito graças a essa visão inicial de mundo que o Ativo criou.